Nos Estados Unidos, o FBI tenta identificar as vítimas do homem que já é considerado o maior serial killer do país. Durante 35 anos, o boxeador Samuel Little rodou o país em busca de mulheres para matar. A confissão aconteceu aos 79 anos. Foram 93 vítimas de 14 diferentes estados. Crimes que ele cometeu entre os anos de 1970 e 2005. O FBI conseguiu confirmar 50 dos crimes e agora pede ajuda da população para identificar os outros 43. Foi o próprio serial killer quem desenhou o rosto de cada uma das vítimas que, ao longo de todos esses anos, ele guardou na memória. Em depoimento, ele conta com frieza, detalhes dos crimes que cometeu. Samuel Little já foi condenado a três penas de prisão perpétua e agora agentes e investigadores científicos de todo o país vão trabalhar em uma força-tarefa para resgatar casos antigos que nunca foram solucionados e comparar com a descrição das vítimas que Little desenhou.